E nesse vídeo, vários smartwatches da Xiaomi, da Amazfit, que estão com desconto. A loja aqui da Amazfit no Aliexpress, uma das lojas oficiais, está aí com muitas promoções legais. Eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo. Lembrando que na descrição vai ter o link de cada página que eu mostrar. Vai ter também o link da promoção que está rolando no canal. Você pode ganhar aí um GTS 2e lançamento da Amazfit. Enfim, estão todos os links aí embaixo. Vamos lá, o que interessa. Primeiro modelo aqui, o Amazfit Band 5, sensacional. É melhor que a Mi Band 5 porque tem o recurso Alexa, muito top. E tem também o oxímetro, então é mais completo que a Mi Band 5. Então por isso vale muito a pena. Então por R$ 220, o que acontece? Você tem aqui o desconto da loja, que é de R$ 42, um desconto muito top. E você tem esse cupom aqui de R$ 18, se você for um novo usuário aqui no Aliexpress. Se você tiver uma conta nova aqui no Aliexpress, ele habilita esse novo cupom de R$ 18 e fica por R$ 220. Se você utilizar esse cupom que eu deixei na descrição, que é o AECUPON12, ele dá um desconto de R$ 73. E aí a Amazfit Band 5 fica por R$ 146, porque tem o desconto da loja e o desconto do Aliexpress, que é desse cupom. Lembrando que esse cupom é para novas contas, é para novos usuários e funciona apenas em compras acima de R$ 20, se não me falha a memória. Então vale a pena usar esse cupom, o cupom está aí na descrição para vocês, mas basicamente é AECUPON12. Então R$ 146 no Amazfit Band 5 é realmente muito barato, é um produto que vale muito a pena. Ele tem certificação 5ATM, bateria de 15 dias, tela AMOLED, oxímetro, Alexa, é realmente muito completo. Enfim, na sequência você tem aqui a Amazfit Verge Lighting, inclusive eu recomendei esse produto em uma lista de top 5 recentemente. É um produto realmente custo-benefício, muito legal. Ele vai ter aí tela AMOLED também, você tem a certificação IP68, que não é tão completa, mas uma certificação legal. E o bacana é que ele tem GPS, então é um smartwatch realmente custo-benefício também. E aquele cupom também dá para aplicar aqui. Claro, aquele cupom você usa uma vez só, não tem como usar mais de uma vez. Então você escolhe um desses produtos e aplica o cupom. E tem aqui o cupom da loja também, de R$ 18. E tem o cupom aqui de R$ 18 do AliExpress para novos usuários, novas contas. Então, por esse preço, R$ 3,70 já vale muito a pena. Se você aplicar aquele outro cupom, fica aí R$ 300 e pouco, até menos. Fica realmente um preço muito, muito legal. É um produto bacana pra caramba. Ele utiliza o mesmo sistema do Amazfit GTS-1, GTR-1. É um sisteminha que, claro, comparado aos novos Amazfit, é um sisteminha que já ficou um pouquinho ultrapassado, mas ainda é um sisteminha legal. Ainda mais por esse preço, vale muito a pena. Então, modelo bacana. Bateria desse que dura pra caramba também, se não me engano, dura 20 dias. Isso aí mesmo, 20 dias. Tela AMOLED, GPS, é realmente sensacional. Por R$ 300 e pouco, vale muito a pena. Na sequência, a Amazfit BPS, também bem legal. Pra quem não curtiu muito o novo BIP, o BPU, a gente prefere esse estilo de tela aqui, do BIP, que é a tela transflectiva, que ela funciona perfeitamente com o sol batendo nela ali. Ela não precisa ligar o backlight. Então, é uma tela muito interessante pra caminhada, pra corrida, pra bike. Bem bacana. É um smartwatch também que bateria dura 40 dias. Você tem certificação 5ATM, tem GPS, ele é muito completo. É o BIP mais completo dessa linha anterior do BIP, tá? Tá, R$ 366, mesma coisa. Tem os cupons aqui da loja. Ó, R$ 24,00. R$ 18,00 aqui do Aliexpress. E se você não utilizar o cupom em outras compras, como eu já falei, você pode utilizar aqui. E aí fica menos de R$ 300,00. Esse modelo. R$ 390 e pouco, algo assim. Então, R$ 390, não, R$ 290, eu tô viajando. R$ 390 já é o preço antigo, tá? Esquece. R$ 290. Meu cérebro hoje não tá tão ágil aqui nas contas. Mas, enfim. Então, preço muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Na sequência, BPU. Esse aqui é o normal, tá? Não é o Pro. Lembrando que o Pro é a versão que tem GPS. Só que o Pro normalmente custaria quase R$ 500. Uns R$ 480, R$ 490. Esse aqui, com o desconto aqui da loja e do Aliexpress, vai ficar por R$ 327, mesma coisa. Dá para usar o cupom, blá, 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 blá. É um modelo bem legal. Ele só vai ficar devendo GPS, tá? Ele não tem GPS. Mas ele vai ter aí uma tela legal. Ele tem um excelente acabamento. Tem certificação 5ATM. Tem 60 modos de atividade física. A bateria dura bem. É uma opção legal para quem quer um BIP com visual mais moderno. Porque o BIP anterior, realmente, o visual dele já ficou um pouquinho datado. Ele é muito bom na questão das funções. Ele é muito funcional mesmo. Mas o visual dele já ficou um pouquinho datado. Esse aqui já tem um visual mais moderno, mais atual. A grande vantagem desse também é que ele roda o sistema do GTS2. É o mesmo sistema. É um sistema super atual. Com muita função. Muito recurso. Esse aqui é um smartwatch também muito levinho. Dá para baixar o watch face. Dá para personalizar o watch face. Ele tem suporte a Alexa. É bem interessante. Ele só não tem GPS mesmo. Se você quer o GPS, você tem que ir no BPU Pro, que é mais caro. Então, esse aqui para o 3,97 vale super a pena. E você consegue um desconto maior ainda usando outro cupom, caso você seja um novo usuário, seja uma nova conta. Enfim, então, está aí. BPU. Gosto bastante. Tem review no canal. Acho que todos esses têm review no canal. Só o Verge Lite, que acho que não tem review no canal. Eu tenho ele. Eu já tenho ele há um bom tempo. Eu não trouxe review. Mas eu vou ver se eu trago um vídeo rápido dele falando sobre o Verge Lite. Que é um produto que ainda vale a pena. Ainda mais que o preço dele baixou muito em relação. Mas os outros, em relação ao preço que ele custava quando lançou. Mas os outros todos eu tenho review. Se eu lembrar, eu deixo o link para vocês aí do review de cada um. Se não, dá para procurar no canal o que você acha facilmente. Enfim, então, BPU. Recomendo, sem dúvida alguma. Na sequência, GTR. Esse aqui é o 1. Eu escolhi esse aqui porque é a versão mais barata. Que é a versão de 42mm. Excelente para mulheres. E para homens que têm um pulso mais fino, também é uma opção legal. Porque o GTR 1 realmente é um pouquinho grande. Então, se você tem um pulso mais fino. O meu pulso, para referência, tem 6.7cm. Então, se você dá uma olhada em algum vídeo meu que eu mostro em algum relógio. Você vai ter uma noção do meu pulso. Se o seu for menos que isso. Foram 6cm. 6.2cm. Já é um pouco menor. Esse aqui fica legal. O GTR 2mm. E está por 580 com os descontos. Se colocar o cupom, ele fica mais barato ainda. Então, por esse preço vale muito a pena. O GTR 1, por esse preço, sem dúvida alguma, vale a pena pra caramba. Ele tem certificação 5ATM. Ele tem bateria que dura 12 dias. O acabamento dele é muito bom. Tem o AMOLED. Tem alguns recursos legais. Tem GPS. Enfim. Então, é um modelo bacana. O que mais que eu separei aqui? Ah, o GTS 2. O GTS 2 também vale muito a pena. O problema do GTS 2 é que ele subiu de preço muito rápido. Então, é por causa do dólar. Quando ele lançou, quando eu comprei, ele estava R$1.000. Mais ou menos isso. R$1.000 e alguma coisa. R$1.050 e tal. E aí, ele subiu para R$1.200. Ultimamente, ele está R$1.200, como está aqui. Esse é o preço dele mesmo. Com o desconto, ele vai ficar R$1.160, que já vale a pena. E colocando aí o outro cupom, caso você consiga, você vai pagar R$1.090, algo assim. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena por esse preço. Porque é um modelo realmente muito completo. Para quem não conhece o GTS 2, que tem review no canal também, ele vai ter memória interna. Ele tem 3 GB de memória interna para músicas. Ele faz chamadas. Ele tem o GPS, tela AMOLED, tela com brilho automático, acabamento premium mesmo. Você tem o sistema novo da Macefit, que é muito bom. Bateria dura aí pra caramba. Com tantas funções que o smartwatch tem, claro. Enfim, é sensacional. É uma opção, assim, muito top mesmo. Pra quem quer um smartwatch mais caro e não quer pagar aí o preço de um Apple Watch, por exemplo, R$3.000, R$4.000. Você tem um smartwatch aí de R$1.000, que entrega muito recurso legal. Tem o 5ATM, o recurso de chamadas que eu mando pra vocês. Então, é uma opção super válida. Tem também a Alexa, tá? Tem suporte a Alexa. Então, é uma opção bem interessante. Pra quem quer um smartwatch aí, completasso, tá? Ele é muito top mesmo. E recomendo, sem dúvida alguma. Pra esse preço aqui, vale a pena. Bom, então tá aí a lista. Vou deixar na descrição o link de cada produto, pra quem quiser dar uma olhada, quem quiser comprar. Lembrando que você pode pagar em até 6x sem juros, todos os produtos aqui. A maioria tá com frete grátis. Acho que todos estão com frete grátis. Essa loja aqui do AliExpress, essa loja da Macefit do AliExpress, ela dá frete grátis sempre. Eu sempre compro aqui, tá? Meus smartwatch da Macefit, então é bem tranquilo. Marca premium, vendedor oficial, não tem erro. Lembrando que demora em média um mês pra chegar. Então, não fique desesperado. Tem gente que é ansiosa, né? Compra e demora duas semanas, a pessoa quase infarta. Então, saiba, já coloca na sua cabeça que demora um mês em média pra chegar, tá? E sobre ser taxado, eu já comentei isso várias vezes, mas eu já importei aí dezenas, talvez centenas de smartwatches. Até hoje é no que eu fui taxado. Claro, sempre comento. Importando um por vez, às vezes dois num pacote. Já importei três uma vez no pacote e não tive problema, tá? Até três eu acho que é bem de boa. Mas um, que é o que a maioria compra, um por vez, é muito tranquilo. A chance de ser taxada é muito baixa. Muito baixa mesmo. É diferente você importar, por exemplo, um smartphone. Smartphone, a chance de ser taxada é 80% por aí. É muito alta mesmo. E smartwatches é bem tranquilo. Antes de você importar um lote, sei lá, de 50 smartwatches, 20 smartwatches num pacote, aí é outros 500, né? Eles vão entender que você tá importando pra revender e aí é outra parada, né? Quando é importação assim, um por vez, assim, eles meio que de boa, porque eles entendem que é pra uso e tal. Então, acaba passando e não é taxado, tá? Como eu falei, nunca foi taxado em smartwatches, então é bem tranquilo. Enfim, é isso. Na descrição vai ter o link de cada um, link da promoção que tá rolando no canal. Você pode ganhar em um smartwatch lançamento, um smartphone, é um combo bem bacana. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.